Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou inventar moda e vou tentar fazer uma picanha do avesso na airfryer. Eu nunca fiz na airfryer antes, então é um teste, espero que fique gostosa e imagino que vai ficar. Vamos lá? Eu vou usar uma peça de picanha, quanto menor, melhor, tá? Infelizmente, eu não achei uma picanha menor que essa, essa aqui tem 1,1 kg. O ideal é uns 900 gramas, tá? Eu, pra rechear, vou usar bacon fatiado e queijo com alho, que é um queijo que não derrete tanto. Você pode colocar outro tipo de queijo, é que eu não quero que ele caia todo no airfryer. E sal grosso, só isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, que é a parte mais chatinha, é cortar a picanha por dentro, tá? Então, você vai pegar uma faca bem afiada, com muito cuidado e devagarzinho, você vai abrindo um bolsinho nela. Tem que tomar cuidado pra não atravessar a carne e cuidado pra também não se cortar, né? Então, vai indo devagarzinho, veja se a faca vai até o final, né? Você não pode até o final claro, você vai deixar um espaço, mas vai cortando aos pouquinhos, com calma, até criar um bolsinho nela inteira. Depois que você terminar, devagarzinho, aos poucos também, pra você não estragar a carne, você vai tentar virar ela do avesso. Tentar não, né? Você vai virar ela do avesso. Essa parte é mais chatinha de fazer. Então, se a tua gordura estiver muito grossa, o ideal é você tirar um pouquinho e deixar ela mais fininha, que assim você vai conseguir mais facilmente virar do avesso. Tá vendo? Ela tá no saquinho. Agora a gente vai colocar os recheios, tá? Eu vou pegar o queijo coalho e vou tirar aqui do palitinho. Eu escolhi o queijo coalho, como eu falei pra vocês, porque é um queijo fácil, né, de colocar, pela anatomia dele, né, por ele ser compridinho assim, ele já tá no formato certinho. E é um queijo que não derrete tanto. Como o bacon é uma carne muito forte, eu não vou colocar muito, tá? Eu vou primeiro por lá no fundinho, ó, um pedaço menor. Vou pôr só uma camadinha mesmo de bacon, só pra dar um sabor gostoso junto com o queijo. Pronto. Agora eu vou pré-aquecer a minha airfryer por cinco minutinhos. Enquanto a minha airfryer aquece, eu vou colocar um pouquinho de sal grosso em cima da picanha e passar nela por inteiro. Olha, eu pré-aqueci ela durante cinco minutos, tá? 200 graus. Agora, com bastante cuidado, você vai colocar a picanha aqui. A minha airfryer é pequena, mas eu já fiz várias vezes picanha inteira nela. Eu vou pôr até algumas receitas pra vocês, pra vocês darem uma olhada se quiserem, tá? E eu sei que dá pra fazer até porque ela encolhe demais. Então, eu vou colocar, cuidado que a gente tá com a airfryer quente, eu vou colocar o bolsinho dela mais pra cima, tá vendo? A parte que tá aberta. Pra evitar, né, que o queijo escorra demais. Ela tá aqui, agora eu vou diminuir a temperatura pra 180 graus e vou colocar por 20 minutos, aí a gente dá uma olhadinha e vai virar. Gente, eu vou abrir um pouquinho pra ver como tá indo. Nossa, olha que coisa linda que tá ficando. Tá quase dando os 20 minutos. Gente, ela já está uma coisa assim maravilhosa. Agora eu vou dar uma viradinha, pra gente ver como tá o outro lado, pra ver quanto tempo precisa deixar, tá? Dá pra ver o líquido caindo aqui, tá demais. Uma cara assim. E o cheiro, então, o perfume? É, ó, ela precisa agora ficar um pouquinho aqui pra criar aquela casquinha também. Tá vendo? Eu vou deixar mais 10 minutinhos e aí eu vou dar uma olhada. Bom, pessoal, olha, eu entro, olha como ela está lindíssima. Super tostada por fora. Eu vou tirar ela aqui da airfryer. Ela ficou 30 minutos ao todo, tá? Eu deixei 20 minutos de um lado e 10 do outro. Vou colocar aqui. Olha só. Tá muito bonita, né? Vou esperar uns 5 minutos antes de cortar. Aí, claro que eu mostro pra vocês. Gente, eu vou cortar a picanha. Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. A primeira é que eu não sei cortar direito, tá? Toda vez que eu corto picanha, os churrasqueiros de plantão... Nossa, eu sou até xingada. Então, assim, desculpem. O churrasqueiro aqui em casa é meu marido. Então, eu realmente não tenho muita técnica pra cortar, tá? E outra coisa é que o ponto da carne depende muito de gosto. Vai de casa pra casa, né? Aqui em casa, nós gostamos de carne mais mal passada. A gente não gosta de carne muito passada. Olha só. Não, e a suculência, gente. Gosto sempre de mostrar pra vocês, pra vocês verem. Principalmente quem não conhece a Air Fryer, às vezes tem a impressão... Deixa eu pegar de um jeito que vocês consigam ver. Tem a impressão de que ela seca a carne. Olha isso. Nossa, que delícia! Gente, fica muito suculenta. Muito saborosa. Assim, perfeita. Amei. Vou pegar aqui um pedacinho com queijo, ó. Um pedacinho com queijo. Boa demais. Hum! E aí, você recheia com o que você gostar. O que você preferir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!